E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta pra mais time game 36.5. Faz, tanto faz. Ah, depois de todo o trabalho que teve pra matar aquele lobisomem, nós estamos indo em frente. Se bem que, tipo, não é muito trabalho, foi... Foram três tentativas, mas... Foram três tentativas de sei lá quantos minutos, né? Ah, você é do Japão. Ah, você derrotou o lobisomem? Sério? Hum... Eu fiquei bem chocada quando eu soube que os humanos foram abduzidos. Excelente. Então permita-me oferecer isso, como um amigo. Faz, mãe, divino. Muito obrigado. Tu podia ter me ajudado a lutar com o lobisomem, mas... Tu preferiu ficar aqui, né? Eu sei como é que vocês funcionam. What? Ah, ali em cima. Eu tenho que cair nesse container, né? Antes de eu me jogar no container... Ah, tem uma quest pra cá. E um caminho pra cá também. Olha, Nekomata! Peixe, peixe? Eu sou a Nekomata. Peixe é a minha comida favorita. Quando os humanos ainda estavam por aqui, eu estava sempre... Me esgueirando pra roubar uns... Mas agora, eu mal vejo eles. Hum... Pra onde será que eles foram? Miau, isso me lembra. Eu acho que ainda tem... Um lugar... Um lugar... Um frigorífico por aqui. Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu acho que ainda pode ter um pouco de peixe congelado lá. Se você achar o peixe, você dividiria comigo? A Wish for a Fish. Obrigado! Eu tenho certeza que esse refugiador está aqui em algum lugar. Tente procurar. Eu sei onde é que é. Onde tem o... O rei dos Jack Frosts. Se pá, eu podia ter tentado pegar um dos Chikigamis pro meu grupo em vez de fazer o Oni pra aquele boss. Mas já foi! Aqui, pra pular pra lá. Que provavelmente me deixa pra cima. Muito bom! Pulo perfeito! Vamos pro olho, então? Agora que eu já caí. Bom, Jack Frost! E aí, Jack Frost! E aí, a Legião! O que vocês estão fazendo aí? Fogo! Trovão! Fogo! Trovão! Fogo! Trovão! Trovão! Vichione! Chegou a hora de dizer Zyonga. Ele absorve bufula... Mas ele também tá com vida a full! Então... A menos que ele absorver e faça... Eu perder o turno. E fez! Ah, era bufula. Não era má bufula. Por isso. Ah, desviei. Ela não. Bom, Oni. Tu provou que tu pode fazer muitas coisas? Mas matar... Atacar o Jack Frost não foi uma delas. Arcanjo! Tu leva a Zyonga. Matou? Matou! Isso aí, gente. Vocês estão me dando muito orgulho. O Sea of Stars... Recupera a mana de todo mundo. Em algumas ocasiões isso pode ser muito bom. Mais uma Zyonga. Uma Takonga. E eu posso usar um Zan, Maint. Ah, tu quase morreu. Tá de zoeira, né? E eu posso usar a minha derrota. Mãe... E eu posso usar a minha« E eu posso usar a minha derrota. Recupera a minha derrota. É uma minha debufa. Posso trazer o arcanjo de volta, e a Kayanohimi vai te dar um tapa, é, peguei nível 29, mais um ponto de agilidade, a Naga conseguiu resistir de fogo. Isso aí, o Makagami, bom, vamos tocar um crítico? Hum, resistiu, mas foi crítico. Foi só um crítico? Só mais um crítico? Hitwave! Sério? Usou meu left charge. Esse aqui parece que é o menos rival. Morreu Nabufula. E tu leva um aguilau. Ok. Não é demais. Mas, quando eu comparo vocês com aquele lobisomem, vocês não fazem muita coisa, sabia? Morrei. Ah, ainda vi aqui. Eu só não tentei Dark nele e Dark nos dois. Então? Dark Shard. Pupula. Balsing Claw. 3 hits. Respeitável. Deve morrer no Zama. Não, porque ele resiste. Droga! Bom, ele vai me critar. Não se ele errar. Só um ponto de velocidade. Morre. Uh, o One é o pau por 25. E eu ganhei um chakra drop. Que bom. Eu gastei alguns. O One ganha Fang Breaker. Pode ser. Tirar o crush em uns Loth. Agora ele dá Taunt. E faz o cara tomar Minzano. Maravilha. Magatsushi Dispersion. Ostrilidade com Mercador, Deathly Hora, Divine Garrison. Eu posso pegar mais demônios? Eu preciso de mais demônios? Bom, o pessoal daqui vazou. Não, o único jeito de subir é lá por fora. Uh, uma estátua. Legal. Eu vou absorver... Deixa eu absorver o poder dele. Quero que todo mundo fique mais forte. Eu tô precisando. Por mais que eu queira guardar essas statuses pra depois. Eu preciso muito dela. Eu preciso muito dela. Hum... Resistência a gelo. Não. Obrigado. Eu preciso tirar dia pra gente ficar resistente. Ele ganhou Zyonga. Uh, ela ganhou Zyonga. Se bem que ela já tem má Zyonga, né? E o Ogro só ficou mais forte. Vou voltar lá pro canto. Ok. Tem como subir por aqui. E aí Vem cá Dessa vez eu não quero ir que nem um trocha Essa Shinagawa CT Shinagawa Container Terminal Tem mais Não, recebia mais de 900 marcos por ano Obrigado Como é que eu subo? pra lá, é daquele outro container. Então eu consigo uma distância de dois containers. Eu venho pra cá. Eu venho pra cá. Aqui. Uh! Achei que eu não tinha conseguido. Tá. 60 glórias. Taka-mitaka e Ice Jam. Meu Ice Jam tá cheio. Ok. Hum, esse aqui eu não tinha visto. Como é esse de Jack Frost. Legal. Tem aquele ali de cima que é só pelo outro lado. E nós temos o container gelado aqui dentro. Hum! Eu tenho que falar contigo? Hi-ho! É difícil manter esse espaço gelado. Você acha que tem... Você pergunta se tem peixe por aqui. Você ousa querer o que é meu? Meus caros súbditos. Eu, o King Frost, peço pelo que você... Vou proteger o peixe. Bom, esse pode me dar um setback. Ele é 28. King Frost. Sucunda! Eu imagino que tu não gosta de fogo, né? Tu não gosta de fogo ou Dark. Ele tem King e Bufula. Kim, tu já não me ajuda mais. Não, ele não gosta de gelo. Ele não gosta de fogo, então... Vou trazer o urso. Aguilau. Outro Skunda. Zyonga? 77 no Zyonga. O Miss. Maravilha. Armor Piercer. No defesa dele. Medicina no urso. Se bem que não vai aguentar muito. Não vai aguentar muito. Marrudo. Mamudo, quer dizer. Aguilau. Firemore Piercer. Medicina no urso. Ataque normal. Berserker God. Uh. Da Sucunda. Água Milagrasa. Mamudo. Vixe. Ele deve ter salvado. Fang Piercer. Medicina nele. Isso aí. Ah, não. Não é pass. Critico. Quero todo mundo critando. Armor Piercer. Começamos bem. Vamos. Bissile White. 200. E tu, ursão. Quanto no Bissile White. Não foi tão ruim. Balcing Floss. 100 pontos. Fang Breaker. Isso aí. E... Uff. Não se metia no urso. Uff. Sobrezinho. Droga. Coloquei tudo Uh, ele sobreviveu E ela sobreviveu também Maravilha Vamos manter ali Attack Down Nele funciona Ele não tem múltiplos ataques Dão múltiplos hits Opa Aguilão Ela pode dar Defense Piercer E eu posso dar outro Miracle Water Ok King Buffula Não gostei Sobreviveu Média Deixa eu fazer isso aqui Dá-lhe Fang Breaker Sério Não acredito nisso Acerta Acerta Isso E tu acerta o Aguilão Deu Isso me permite dar o Fang Breaker nele E um Miracle Water Uh, Buff 5 Uh, Buff 5 Hum Não, eu não consigo Só Bloqueio Não, sem Aguilão Bloqueio Ataca o Arcange Deixa ele dar Miss Não Ficou os dois Ok Um, eu vou dar o Armored Piercer E eu vou dar o Stax Estou gastando firme, uh, três hits, maravilha Vamos arriscar no ataque Turno do inimigo Estou vivo Um ataque normal, beleza Começa dando... Estou completamente sem chakra drop Eu posso dar mais um mamuto Achei que ele tinha morrido Não posso dar mais um aguilau Balsing clone então Yes, ele morreu Meu Deus Muito medo Ah, eu ganhei um chakra drop de volta Eu só queria um peixe, meu Oh, não Eu fui derrotado Não importa Você nunca vai ter o peixe Eles pertencem ao meu amigo O que você vai fazer? Eu mato ele Pego o peixe Ou eu deixo Deixa ele... Sério? Você não precisa do peixe? Hum O dono desse... Não, não o dono, né A pessoa que cuidava desse lugar Deixou ele pra mim há muito tempo Das minhas partes mais frias Eu acho que eu devo ter... Que eu já devo ter sabido disso Desculpa Por ficar na ofensiva Que tal eu dividir um pouco Do meu peixe com você? Aê Sabe Ele estava sempre feliz Quando ele guardava esse lugar Quando eu mantinha esse lugar De lado pra ele Então eu vou continuar fazendo isso Para que os peixes Continuem seguros Dentro de mim Ah Que fofo Quer dizer Ele tentou me matar ainda, né Mas que fofo Pô, já estou com 20 mil Ah Ah, eu estou 29 Eu posso... Eu posso fazer a deusa A Nihana Deixar pra próxima parada Eu tenho que subir ali em cima, né Eu cruzo por aqui Deixa eu subir nesse contêiner Pra pegar esse item Ah, eu tenho que subir No prédio Bom Você achou um peixe? Achei Transmode besta Valeu a pena E mais 6 mil de experiência Obrigado Então o trabalho acabou Ah Eu vejo Então aquele lugar Era gelado Por causa do rei gelo Hum Agora que você menciona Eu me lembro de ouvir falar De como um humano Não salvou uma fada do gelo De derreter Há muito tempo Então existe Ainda está lá Depois de virar o rei Hum Que boneco de neve De fé De qualquer jeito Obrigado Faz muito tempo Que eu não como um peixe Eu aprendi a fusão Do rei de gelo O que mais tem pra dizer? Ah, tu queria ter peixe pra sempre É, eu também queria ter O que eu gosto pra sempre Ou só não ficar morrendo Pro mesmo chefe Três vezes Pra sempre Aê, chakra drops Que bom que eu Que os meus foram Tudo embora E eles são meio caros Acho que eles são uns 500 Bom, vamos adiante Faz tempo que tu não pega nada pra mim Porque eu fiquei muito tempo Hum, com licença Vai ter uma mitama aqui? São quatro? E você sabe o que significa, né? Quatro quer dizer Que eu posso matar até três Ela não gosta de darkness Vamos usar a gema Porque se eu usar O ataque dark do urso Algum deles vai embora Ah, são caveiras dentro dele Ah, esse ali é de gelo Ice jam Eu vou ganhar bastante grimorios Vamos pegar mais um Esse é de vento Três de quatro Tá ótimo Ainda mais quando se trata De inimigo raro Vamos chutar fogo Não A menos que eu possa dar Sleep nele 4.500 e 2.000 XP Cinco grimorios Aumentar minha agilidade Aumentar minha agilidade Ah, é um Copocorocoroco Se eu te pegar Eu não preciso te craftar Ai, tu tem duas legiões Contigo Que maravilha Claro que ele começa tacando E já Vixe Ah é, trovão Olha o luz Se você usar uma gema de luz A gema pode dar um insta kill Não Ataquei o bicho errado Bom, vamos usar outra gema Tudo indica que ele não vai gostar de fogo Peraí, eu não quero matar ele Eu quero conversar Eu tenho febre da lua Você quer dançar comigo? Não Não tem como fazer Isso é por causa da lua? Hum Lua cheia Eu podia ter me matado Tu matou a Kikurihime Bom Eu tentei Eu vou morrer Eu não morri É um urso do capeta Sabia disso Tu quase casa a morte De tudo que eu amo Vou botar o arcanjo ali Vixe Então por causa da lua Eles não querem conversar O que que tu achou? Me diz Uma gema elétrica Legal, eu gastei a minha Um force sutra Tem um momento Alguma coisa que eu queria te perguntar Ok, aqui vai Então Os humanos fizeram essas estradas, certo? Então por que eles fariam elas Ir de todo Ir pro céu desse jeito? Não é meio que uma Incomodação? Nos ajuda a desmexer Hum Então isso te ajuda a se mexer por aí? Colocar eles no chão Não faria a mesma coisa, não? Vocês são bem estranhos, hein? É Não estamos mais com a lua cheia Ele não gosta de vento Ou darkness Aê Esse daqui Ou trovão Ou trovão Esse também não gosta Ok, é só eu e tu, cara Opa Vamos conversar Te machuca matar um velho como eu? Não Entendo, entendo Você só tá querendo as coisas de mão dada, não é? Bom Toma esse presente de um velho Droga 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 Tem alguma coisa aqui embaixo? Tem nagas E um item Droga Mitama 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 Isso aí Nunca vou deixar de torcer pela Mitama Até ela sair primeiro e fugir, né? Valeu, jogo Não esperava por essa Eu não esperava por essa mesmo Tem o Compuctor E tem um item lá embaixo Como é que eu subo? Eu subo pelo outro lado? É o que está me parecendo Bom, deixa eu pegar aquele Ah, o Gami Essência tipo 4 Ah, pra lá Droga Muito perto Mitama Ok E dessa vez eu começo Qual é o teu segredo? Ok Eu preciso de uma gema de luz Vocês são fogo Já foi muita experiência Ahn Um miss Bom, pelo menos Vocês não são muito fã De vento também A ideia é sempre ter pelo menos Uma das fraquezas, né? Ok Sério? Ah, não precisa que eu consiga, né? 118 Tu vai usar um item Porque sinceramente Eu não confio em ti pra Mais nada Bom, contando que ele 1 de vida Não acredito, anjo O urso morreu O arcanjo quase morreu Vocês merecem isso 1 de vida Desse pod Nos cura de novo Eu tenho que tocar alguém ali Que não um anjo Porque Põe o Jack o Lantern Ele tem mana E ele dá dano de fogo Pra cá que eu corro? Não, mas pra cá tem duas máquinas Parece que tem um limão Aqui por debaixo também Opa Aqui pelo lado Tá bom Deixa eu ir correndo lá pra cima É Eu vou fugir Um Certo Um Foi aqui que ela disse Que viu ela Parece que ele não está mais aqui Eu vou fazer mais um scan Uma energia muito poderosa A distância Foi localizado Eu vou marcar pra você Avance com cuidado Sou eu Eu consegui uma informação E eu descobri que é melhor Não, eu pensei que era melhor Dividir com você Eu vi Eu vi o cara que sequestrou O Itsukushima O Lamo Perto de Ele estava falando Sobre usar o Itsukushima Para virar o Narobino De novo E recriar o mundo Não tenho certeza Do que isso quer dizer Mas não pode ser nada bom Tenha cuidado Ok Deixa eu ir lá pro Ponto Eu vou ficando por aqui Hoje então Espero que tenham gostado Deixa um comentário O que vocês acharam E até a próxima Tchau Tchau